Vacinação contra a gripe em Salvador será para crianças de até 5 anos neste sábado. Veja a estratégia. Imunização acontece no 5º Centro de Saúde, das 8 horas às 16 horas. Assista agora em Últimas Notícias. A vacinação contra a gripe neste sábado, 18, será exclusiva para crianças de 6 meses a 5 anos em Salvador. O atendimento será das 8 horas às 16 horas no 5º Centro de Saúde. Para que a criança possa ser imunizada, os pais ou responsáveis devem levar o cartão SUS de Salvador e cartão de vacinação dos pequenos. A unidade de saúde conta com ponto fixo e drive true. Na sexta-feira, 17, a Prefeitura de Salvador realizou um mutirão de vacinação devido ao aumento de casos da influenza. Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, 24 mil pessoas receberam a vacina apenas durante o período da manhã, na estratégia. Até a publicação desta reportagem, a pasta ainda não havia informado sobre o número total de pessoas imunizadas durante o mutirão. Veja mais notícias do Estado no Gelma, Bahia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.